Faz a coreografia, dança e rebola, no baile menina Fica a vontade, chapa de bebida, no tiktok, convoca um amigo Sempre tem foto na história, ela de cura, eu de maricóre Mais um mega autenticado, boy Do do SC Pote na égua por o deboche Passei de nave e brisou no pote Camona minha bala, love Black peitada, love Uh, a cara de estralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Camona minha bala, love Black peitada, love Uh, a cara de estralha que ela gosta Uh, uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Camona minha bala, love Black peitada, love A cara de estralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Camona minha bala, love Black peitada, love É, não adianta, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV, WDP e pre-H da Céu É, não adianta, melhor Aqui é peguei que tá morrendo Mas o vesti é envolvente E corte o geral e brasa Que esse hit diferente Uh, uh, balançou Abre isso pro pote A bunda bateu no chão E hoje eu tô menos do pente Uh, uh, balançou Abre isso pro pote A bunda bateu no chão e hoje eu tomei nota um pente Uh uh balançando, abre isso groupamente Uh uh balançando, uh uh balançando Uh uh balançando, uh uh balançando LF que tá mandando machu, beat e bofete Enquanto geral e praça que esse hit diferente Uh, uh, balançou, abri sucupamente A bunda bateu no chão e hoje eu tô menor do pente Uh, uh, balançou, abri sucupamente A bunda bateu no chão e hoje eu tô menor do pente Uh, uh, balançou Uh, uh, balançou Uh, uh, balançou Uh, uh, balançou Mas que chuca louca é um absurdo de garota Tem a senha de me ver assim Foda mesmo é quando bebe surto e tira a roupa E quer jogar pra mim, quer jogar pra mim Quando o beat solta chuca aqui perde conceito Quando o grave bate a checa quer descer no chão Só levo pra casa linda que desce primeiro E eu te dou condição BABY DEUGUN DA NOCHÃO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.